Salve galera do YouTube! Eu sou o Lilo! Eu sou o Vanessa Ness! E vamos ter uma convidada aí, ó. Eu gostaria de dividir com vocês um momento tão incrível que foi ontem o show do Pixote. O Dodô ficou o tempo todo cantando, olhando pra mim. E eu me emocionei muito. Arrasando o coração. Só em falar eu já começo a chorar. E eu me emocionei muito, sabe? Porque... Fala. É gratificante você ir pra um show prestigiar um cantor. E você ver o cantor cantando pra você o tempo inteiro. Sei. E depois que... Eu cantei todas as músicas e todo momento ele ficava olhando pra mim e fazendo gestos. Arrasando por essa... E teve uma hora que ele falou assim... Pediu pra me chamar, que eu estava no camarote, que eu não sou fraca. Sou rica. Sou rica. Pediu pra me chamar, né? Pra me subir no palco. E eu não pude aceitar por causa do meu namorado que estava lá. Ciumento, né? Mô, para de puxar meu cabelo. Ele tá com raiva até agora. Puxou ajeitar aqui meu cabelo. Ele tá com raiva até agora porque o Dodô ficou me chamando. Dodô? E assim, foi difícil pra mim não aceitar porque eu sou super fã do Dodô. Mas também destruí o relacionamento. Não dá? Destruí o relacionamento assim. Relacionamento, né? Marilene, não se mete. Marilene, não se mete. Dá licença. Dá licença. Dá licença. Parou. Por isso que eu te conto com ela. Por isso que eu te conto com ela, amor. Por isso que eu te conto com ela, amor. Isso aqui não vai acontecer. Acabou o satírito que tá na sua sobrancelha. Vai ser o dedo e vai ser o dedo. Marilene! Isso aqui é natural, meu amor. Marilene! Marilene, me dá licença. Marilene, me dá licença. Mas quem mora aqui quem anda é eu e seu pai, entendeu? Não, amor, por isso que eu discuto com ela. Mostra esse amor, então, aí. Você sabe que a foto dele não pode aparecer. Eu mostrei ali, ó. Mostrei a foto. Agora vamos ver o jogo da Marilene. O jogo da Marilene, não se mete. Vem cá, Marilene. Aqui a gente tem que meter tapas da Marilene antes que ela se esconda de volta. Vem cá Vem cá Marilene, não se mede Engraçado que o nome da minha mãe é Marilene também Que coincidência Cruel Vem cá, Marilene Nossa, que rápido Isso aqui é natural, meu amor Marilene, não se mede Nossa, que rápido Agora tá ficando foda Nossa Aí, 101, tá bom E eu me emocionei muito, sabe? Porque é gratificante você ir com o show Pra chifiar o cantor E você ver o cantor Cantando com o seu dedo Vamos lá, sai daqui Vamos lá, sai Tapa na Marilene Sai daqui Tchau, vai Senta a mão na Marilene Sai Sai daqui Marilene Sai Marilene, não se mede Marilene Marilene, não se mede Marilene Marilene Sai daqui Marilene, ele sobe na minha frente Tchau, vai Tchau Senta a mão, senta a mão Tchau Ó Pera aqui Ah, socorro Muito rápido, socorro E aí Ah Senta e cinco Vamos ver eu agora Minha segunda chance Opa Vem cá Vamos ver se eu bato meu record Toma o tapa Só no tapão Colabrinco Vem Vem Olha a Marilene Mete a mão Mete a mão Ah, cala a mão na Marilene Isso aqui é natural, meu amor Vão ficando rápido agora, né É, tem uma hora que eu vou Tem tanta Marilene, ó Uh, uh Marilene, não se mede A gente dá risada e se desconcentra Marilene, não se mede Vem aqui, Marilene Não se mede, Marilene Não se mede Uh, Marilene Nossa, cerca de seis Vai lá Toma Toma Não se mede Vem aqui, vem aqui Tchau Relacionamento, Antônio Marilene, não se mede Volta Outro Mais um Não vai nisso Não vai ter o recorde Sai, tchau 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 Vai, Marilene Vai, tchau Vai, assistente Vai, vai, assistente Vai Marilene, não desiste Sai do buraco Sobe Sobe, Marilene Sobe Sai Vamos É isso aí Vamos ficando nessa, galera Deixa o seu like Deixa o seu like Quem não é inscrito Se inscreva no canal Vamos mandar um salve Para o Flávio Bueno Nosso Um dos primeiros inscritos Do canal Nosso parceiro Salve, salve Falou, galera Tchau Tchau